Que é, meu irmão? Que diabo é que tu tem? Mulher, eu quero cagar Mulher, caga bem aqui em casa, ó Eu não consigo cagar só na minha, bicho Meu irmão, que diabo de cuncaseiro é esse, hein, meu irmão? Eu só consigo cagar em casa Bora, ó, bebê aqui Quer cagar bem aqui em casa, vai, então